Amigos, eu vou contar uma coisa completamente diferente hoje. Ontem eu fui assistir a uma apresentação de dança da minha sobrinha no Clube Paineiras do Murubi. Confesso que fui sem grande expectativa, mas eu fui. Chegando lá, me deparei com uma apresentação, com co-apresentações maravilhosas, democráticas e inclusivas. Pessoa de todas as idades, formas físicas, sem preocupação com estereótipos e padrões de beleza. Todo mundo no mesmo espaço, apenas com o intuito de dar o melhor, tá? Do palco e se divertir. Eu posso imaginar os ensaios como foram divertidos. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu adorei, me diverti bastante, que me encantou mesmo, é da diversidade. Talvez se fosse todos profissionais, não teria sido tão divertido e tão interessante. Essa lição, que também foi pra mim e pra vocês. O importante é vivermos, aproveitando cada momento, sem nós nos preocuparmos com padrões, com beleza, magra, que se puxa a cara. Viver a vida, simplesmente, eu fiquei encantada com essas apresentações, tá? É isso que eu queria falar com vocês. Vejam um pouquinho o que se passou lá. Tchau! 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 Tchau!